O Exército Nacional Somália e a Missão da União Africana para a Somália libertaram as cidades de Bulomare e Kutumarei dos militantes do grupo terrorista Al-Shaba. Após a ação, o comandante da missão disse que a operação foi bem planejada e coordenada. As tropas recuperaram facas e armas abandonadas pelos militantes e reforçaram a segurança em torno das cidades para proteger os residentes de possíveis ataques. A Operação Conjunta do Exército Nacional Somália e da Missão da União Africana para a Somália faz parte de uma ampla campanha para libertar o país dos militantes do Al-Shaba. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.